Fala aí pessoal, dando sequência a uma aula que eu falei sobre a importância de você olhar para a média de operações perdedoras e a média de operações vencedoras. Foi uma aula que eu tenho aqui, vai ver essa aula que é bem importante, mas ela não se linka muito ao que eu vou falar agora, só é importante que você também saiba o que está contido naquele vídeo de lá. Nesse agora a gente vai falar sobre algo que é extremamente esquecido por qualquer pessoa que está no mercado e qualquer pessoa que está utilizando uma estratégia no mercado, ou seja, uma técnica, que é o drawdown. As pessoas simplesmente esquecem que isso existe e principalmente elas, por esquecerem, não entendem que durante o seu operacional, ou seja, durante um mês, durante um bimestre, um trimestre, durante o período que você está executando a técnica, seja na conta simulada, seja na conta real, o drawdown existe e você tem que respeitar e entender como funciona isso. O que é o drawdown? Olha para cá. Tentando explicar de forma mais fácil possível, o drawdown é a parte da estratégia que puxa a sua conta para baixo, ou seja, você está lucrando, está lucrando, está lucrando, está lucrando. O somatório dos prejuízos que você for tendo é o drawdown, é a parte negativa, o oposto do lucro é o negativo e o drawdown é o somatório, ou seja, é a curva na sua relação de caminhar operacional, é a curva negativa que a sua estratégia tem, ou seja, o limite que a sua estratégia chega, depois começa a subir e começa a ir para o lucro. O drawdown precisa ser entendido. Por quê? Porque muitas vezes começa assim, a gente tem um mês, qualquer mês por aí, e aí você começa a ganhar e aí você começa a perder, começa a perder, começa a perder. O drawdown não significa que você vai ganhar um dia, vai perder no outro, aí vai ter uma sequência de uma semana de gain, depois vai ter mais um prejuzinho e vai somar. Não, o drawdown é tudo que é negativo e principalmente o drawdown mais de raiz é quando a coisa pega realmente pesado e você tem uma sequência de loss. Então você tem loss, 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 preju, preju. O drawdown, quando você começa a olhar isso mês a mês no passado e fazer uma média do drawdown, ou seja, uma média de prejuízos, de sequência de prejuízos, você entende, olhando para baixo, até onde de ruim a sua estratégia pode ir sem ter um problema, sem isso realmente ser um problema. Porque quando você olha aqui nesse meu mês, você vai ver assim, poxa, olha só, o declínio máximo, o drawdown foi de 11 mil. Então isso aqui foi um problema? Não foi um problema. Isso aqui estava dentro da média. É dentro da média. A minha estratégia em algum momento do mês, ela tem um somatório e vai descendo até chegar aos 11, até chegar aos 15, e aí depois a coisa começa a melhorar. Não significa que vai destartar o mês e ela vai de cara lá em 11 mil. Não é isso. É o somatório do declínio máximo. Ou seja, ou ele vai somando tudo e foi de ruim, ou se simplesmente você pegar realmente uma descida, ele soma tudo, mas ainda assim dentro de um ambiente controlado. É o que eu quero falar. É algo que você espera que aconteça. Por isso que eu fico realmente muito assustado quando as pessoas ficam surpresas, independente de usar a minha técnica ou não, isso acontece mais quando não usam, porque simplesmente não passaram por nenhuma aula minha em relação a isso. Mas quando eu vejo em fóruns de Facebook, ou o pessoal me manda direct, me manda WhatsApp e e-mail, falando, pô cara, eu estou na estratégia aqui, estou fazendo isso, e está muito ruim porque está acontecendo isso, aí eu pergunto, o senhor é de drawdown, a pessoa não sabe nem o que é. Essa é a importância de você nem colocar o seu dinheiro ainda para operar. Se você não domina todas as informações possíveis, fica numa conta simulada até você entender tudo que está em jogo, todas as informações cruciais para que você comece a ganhar. Porque você não pode começar a ganhar no susto. As coisas não funcionam desse jeito, não é verdade? Então, o drawdown não chega a ser um problema, mas você tem que entender que é o declínio, que é a parte ruim, que é, vamos dizer, é a sombra da sua estratégia, a parte que vai para baixo. Quando o drawdown sai do eixo, vamos supor que aqui tivesse, sei lá, 20 mil, 20. Ah, pô, tem 20 mil de drawdown. Saiu do meu médio, pô, o meu médio é 15, estava em 11, 15 aí nesse mês, agora está em 20 no meu exemplo. Aí você fala assim, então eu tenho que parar de operar. Quando chega em 20 e você não se deu conta que você tinha que parar em 15, ali é o limite, fala bem, é dia 15 do mês, tal, eu não posso mais operar esse mês, porque eu estou destruindo a minha estratégia. Porque nitidamente o mercado desse mês está sendo muito ruim, ele está impactando, influenciando a minha forma de operar negativamente. O drawdown serve para você identificar esses momentos também, porque se você tem um médio de 15 mil, e agora está em 16, você teimou e está em 20, você nem precisa ter teimado, não é verdade? Mas você teimou e agora está em 20, você tem que parar e cortar na hora o seu operacional, não é nem mudar de estratégia, é simplesmente cortar e falar, eu não vou operar mais agora, mês que vem eu volto. Porque se eu continuar operando, a chance de o drawdown piorar e eu queimar minhas cartas, que eu poderia estar queimando no momento mais propício, deixando essa tempestade passar, eu estou simplesmente teimando comigo, teimando com o mercado que vai dar certo. Então o drawdown, além de te guiar, além de te fazer entender que existe sim uma sombra negativa que vai andar lado a lado e é normal, ele te faz entender quando é o momento de você parar, e isso você pode até reduzir esse escopo. Por exemplo, a gente está falando aqui do mês, mas eu podia ser um dia com outro dia, você pode pegar a sua média diária de drawdown, também pode fazer essa conta, é só ir dividindo, pega o seu lucro médio, pega o seu prejuízo médio, divide e veja qual é a sua média de drawdown no período X. Também a importância de utilizar a conta demo para descobrir isso sem perder dinheiro. Aí você fala assim, bem, o meu drawdown por dia é R$500, então para ter R$500 você para, porque aquele ali é o limite e você não tem por que teimar. Quando você olha um número negativo assim, principalmente se esse número for da sua conta, evita virar o rosto, evita ficar chateado, a gente tem essa mania, né? A gente olha assim e você pega assim um asco, você pega assim um nojo da parte negativa, você fala assim, ah, não quero nem olhar para isso não, eu vou só olhar para o positivo, mas não. Aquele ponto negativo, ele tem sim informações importantes para que você monte o seu operacional, principalmente entenda as lacunas que você precisa fechar, crie regras para você cortar o mal pela raiz quando ele começar a acontecer e entenda que também os momentos ruins vão acontecer, não precisa categorizar esses momentos ruins em algo realmente ruim. Ah, pô, eu vou chancelar isso aqui como ruim. Não, simplesmente aconteceu, existe, faz parte. Por isso que muita gente quando vem me perguntar qual é a porcentagem que você ganha de acerto, isso é muito relativo e não funciona de nada. que a pessoa pode acertar 99%, mas o drawdown dele é todo descontrolado. Muitas vezes, mesmo acertando 99%, a conta está no 0 a 0 no longo do tempo ou até mesmo no prejuízo. Então, a informação principal para você entender se uma coisa vale a pena entender o risco de você usar alguma coisa, está no drawdown. Atente-se a ele. Até a próxima.